Daqui a pouco o Brecht chega aí e a gente vê o que a gente faz Acho que o Brecht vem pra jogar hoje alguma coisinha Sabadol, né? Ó, isso aqui é Hemisfério Norte México, né? Só pode ser México isso aí Cruz de Loreto, México 200 Mandei sugestão de dois jogos simulator lá no Discord Pelo clima é mais pra cá, né? Eu vou marcar pro meio aqui, ó Que aí você pega todo o México Ó, 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 ó Tá, ele acertou um pouquinho mais perto, né? Liminha, para de ser e protrica Você mesmo que disse que não viu o jogo da seleção Quem está te pagando pra falar da seleção É algum jogador da seleção, né? Aposto que é o Paqueta Pepeto É o rei do entretenimento burguês safado Por que você falou aqui? Ó, Equador Liminha, você não era para fazer live só no domingo? Não, mas aí eu pensei Ah, ontem eu também falei Lembra que eu falei assim ontem Talvez eu faça live só no domingo Mas aí eu falei Pô, semana que vem eu vou ter três dias na autoescola Se pá, eu vou fazer sábado e domingo E não vou fazer durante a semana Falei ontem também Limas, joga ser verde e dominação no Minecraft Pra gente ver se sua movimentação em X1 É igual ao do UCS Spring Creek Road Esse aqui é mão inglesa, hein? Ó, as placas estão pra esquerda Great Town War Camps War Camps Liminha, hoje tem um balões TD? Beijo menor que três Aqui é Nova Zelândia ou Austrália Ah, o Blues TD eu dei uma enjoadinha Mas dá pra jogar mais tarde Limas, qual o seu prognóstico para os jogos da Eurocopa de hoje? Estou a fim de torrar o salário em apostas Ah, é torcendo os favoritos, né? Itália e Alemanha Não que eu esteja torcendo Mas eu acho que normalmente é isso que acontece, né? Cara, eu não sei se aqui é Austrália ou Nova Zelândia Não sei O que vamos jogar hoje meio casca de bola Mas pode ser Nova Zelândia também Itália não é a favorita contra a Suíça? Ah, mas tem um... Ui, era Austrália mesmo Round 4 Itália nem foi pra última Copa Mas ganhou a última Euro, né? Vai do Neste Tá bem grande isso aqui, né? Marca a capital Cadê o Breche? Ué, ele marcou Tailândia Ué Caraca, meu irmão Ele moscou É a bandeira da Indonésia, pô E minha outra coisa Já tem mais de 5 anos tirando carteira e nunca passa Sabe o que você é um completo bagre Mais fácil molhar a mão do examinador Talvez assim tu passa Nossa, fronteira Brasil com Uruguai Isso aqui, será que é tipo... Uruguaiana? Uruguai... Não, Uruguaiana... Ó, Rivera aqui, ó Com Santana... É alguma fronteira, pô Tem... Ó Hospital de Ribeira Ribeira, é isso aí Ó, Hospital de Ribeira É essa fronteira, ó Brasil é Ribeira E... Não Uruguai é Ribeira E Rio Grande do Sul é Santana do Livramento Ai, caramba ali Ganhei Ai Cavei Altos lugares, né Ficou em choque até Fronteira Brasil-Uruguai Mais uma Pronteira Brasil-Uruguai No Movie, será? É, mas hoje tá de boa Parece, né Eu sou doble Ora em Uruguaiana Olha lá Uh Interessante isso aqui Cara, isso aqui é Estados Unidos, viu Duas milhas Onde que tem essas montanhas? Ou Canadá Será que é Alasca isso aqui? Um lugar pra cá É É É Aí mesmo Deixa certinho o lugar ainda Cara, isso aqui É algum lugar da Europa Ó Plano assim Normalmente pode ser Balcas isso aqui Tipo uma Lituânia Uma Letônia Ó Placa Europeia Na frente tem alguma coisa Alguma placa É É na Europa Só que aí Eu tenho que ver a língua também Porque pode ser uma É Cara Reto planície Assim Pelo que eu Normalmente sei Seria uma Lituânia Mas eu não sei Eu não vi nenhuma Placa Eu não vi nenhuma Placa Ele complica É Ela Você Duma Agora Reto assim Plano Lituânia Limas Você com esse vasto conhecimento cultural extraído de atrevidote países Olha o esfério norte Qual outro país você moraria? Pergunta de um mano aí do chat Espera aí Já respondo Que eu tenho que descobrir que lugar é esse aqui Ó Bandeira da França Com Eslov... Estranho isso aqui, né? Seria a bandeira da França com Eslovênia dos Estados Unidos Eu vou marcar Eslovênia, viu? Não me parece França Eu não vi nada É Eslováquia Que lá é a bandeira da Eslováquia Eu não sei diferenciar a bandeira da Eslováquia com a Eslovênia Uh Montanhas de fundo Carro fundo Cara, o vidrinho Isso aqui eu sei de algum lugar É Cazaquistão, né? Cara, a Argentina não tem carro assim, galera Eu vi em algum lugar que isso aqui pode ser Cazaquistão Mas eu não tô com muita firmeza Uxi, eu não sei O carro assim... Linda na minha É a Criguistão, é isso Eu quase fui na do chat, meu Fica quieto aí, chat Pô, vocês estão entrando na minha mente Pô, falando que é Chile, cara Chile não tem carro assim nunca, pô Vocês entraram na minha mente Eu quase fui em Chile por causa do chat, pô Não tem carro assim em Chile e Argentina, pô Vocês estão malucos Isso aqui pode ser pelas árvores Um Canadá, viu? Deixa eu ver o sol O sol tá meio que mais pro sul Isso aqui é hemisfério norte Pode ser um Rússia, né? Tem alguma coisa escrita aqui Danger Danger Keep you out Out voltage Onde você é Canadá isso aqui, viu? Existe um grande chance de ser Canadá Pelas árvores, viu? Mas Danger, em qualquer lugar eles escrevem em inglês, né? Opa, tinha um carro ali Ué, sumiu o carro É, marquei mais ou menos ali Nossa, tomei Tomei e machucou, hein? Meu sol Hemisfério norte Nada, não achei nada aqui Ué, ele já marcou? Caraca, Portugal? É, Portugal Muito difícil, pô Isso aqui tava difícil O cara lá é muito bom também Eu tô jogando bem essa aqui Mas o cara lá é melhor que eu, pô Tá, tem uns coqueiros Pode ser uma ilha isso aqui Ou pode ser alguma coisa lá na Opa Jilang Jilang Isso aqui é Indonésia? Filipinas Pernegan Cara, vou marcar Indonésia, viu? É, aqui pro norte da Indonésia Cara, eu perdi Mas eu perdi jogando bem essa aqui Eu tô feliz com o meu resultado Eu não tô abalado, pô Eu acertei todos os países Só que o cara era melhor do que eu no geral, pô Pô, eu não tô abalado Nessa aqui, pô O cara era muito O cara, ele tá na patente errada Aquele cara, pô Eu Portugal foi o chat? Portugal foi o chat Os caras estavam mandando o México Perder é normal By Abel Braga, né? Tá, isso aqui é a mão inglesa Isso aqui é provavelmente Indonésia de novo, viu? Não? Bom Voyage? Eu disse que era no sul de Portugal, Alemanha Mas por que ele tá escrito em francês? Onde que a França colonizou, pô? Caramba, por que tava escrito Bom Voyage em francês na Tailândia? Tem alguma parada assim, né? Diana francês não usa a letra da Tailândia em cima Apesar de falar francês, galera Ó, é Indonésia, tá Pô, uma cidade grande na Indonésia Deixa eu ver se eu acho algum Gelli MacTown Não, é uma cidadezinha da Indonésia aqui, né? Tá bonito Por aqui Satu e Supertama Pior que eu não sei o que é cidade O que não é isso aqui, né? Ah, era aqui, ó É bem pequenininho Mataram Uh, uh Uh, Almazar Beach Street Calma Você quer catar, ué? Tô achando que é catar, pô Porque tá mais vaziozão, ó Se foi a Abu Dhabi, eu tô vendo Oi Cara, eu não sei se é Abu Dhabi ou se é catar Não sei diferenciar O Raid e Deira Catar, né? Catar isso aqui, pô Não tem porquê Deira Não, Deira Responde Limas Qual país Tu moraria se não fosse o BR Ô, 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 ô Que é bandeira dos Emirados Árabes, pô Marcar pra Abu Dhabi então aqui, viu? Qual cidade que tu moraria? Olha, Dubai mesmo, Dubaizão Qual cidade que eu moraria se não fosse o Brasil? Cara, eu não moraria em nenhum lugar hoje Fora do Brasil Não, eu moraria Eu moraria pela experiência Mas eu não trocaria, não Por ser melhor, sabe? Ah, isso aqui é Londres, né? Tem que ver essa placa amarelinha aqui Eu tenho que ver a mão Como é que tá a mão? O cara tá vindo pela direita aqui É a Holanda Salve, Simhox Obrigado pelos 17 meses Balinha, tamo junto Placa amarela é Holanda É, então Ahn Ação de Cartier-Santiaguilo Isso é Colômbia ou Equador? Concepciono 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 Ação de Cartier-Santiaguilo Ação de Cartier-Santiaguilo Tá Eu acho que Eu acho que a Colômbia A Colômbia que tem Tem a Qual que tem a cruz atrás? É Equador ou Colômbia as placas? Colômbia tem cruz? Então isso aqui é Equador, né? Isso aqui é Equador Já foi X1 com o Cid sedoso no GeoGuess Ia ser Gord Conteúdo Voltar lá Ahn, está sendo Cartier-Santiaguilo O Ano Mou Tavo O Ano Mou Tavo Caraca, está difícil Isso aqui Vamos montar Vamos arcar com a Equador Se fosse Cara, se fosse Colômbia Ia ter um negócio Aí Pronto Lá Concepciona Se fosse Colômbia Ia ter Cartier-Santiaguilo É no Norte É um Estado, né? Se fosse Se fosse Colômbia Ia ter O Esse aqui é Estados Unidos, né? Estados Unidos 160 Nossa, mas aí Crowdiou a qualidade Cumberland Cumberland Meu Deus Que lugar é esse, cara? Deve ser uma cidade Muito pequena Isso aí Marca por aqui Em Quentute Antes o cara pesquisa Se bem que Para ter essa qualidade Eu acho que Ele é para cá, né? Beleza Caraca Eu tenho muito dedo Eu tenho muito dedo Para os Estados Unidos Eu só chuto E às vezes Eu caio do lado Diria com prudência Argentina Argentina É uma Argentina, né? Isso aqui é uma Argentina Meio que para cá Assim, ó Tem erro não, po É Brasil? Não é Era Brasil Valeu, valeu, valeu Mato Grosso Foi quase, meu Foi quase Tá? Rio Grandense Caramba Rio Grande do Sul Isso aí? Rio Grande do Norte? Nossa Tá aqui do Rio Grandense, pô Vamos ver isso aqui Cara, é Camboja Isso aqui? Índia, né? Ou Sri Lanka Tem que ver Isso aqui é Índia ou Sri Lanka? Sul da Índia ou Sri Lanka? Sul da Índia Mais ou menos aqui Que exato Aí Fala Martins, obrigado pelo Prime Tamo junto, hein? Falando Indonésia isso aqui, né? Com todo respeito, Limas Mas diante de tanto conhecimento geográfico Eu não esperava nunca você ver um RN Meter um Rio Grande do Sul KKK KKK Xerox Amo o Brasil, mimimi Não moraria em nenhum outro lugar, mimimi Isso aqui é Brasil? Tá vendo? Por eu não conhecer o Brasil Se pá, eu tô falando que eu não trocaria, né? Se pá, se eu conhecesse melhor o Brasil Eu trocaria ele de lugar Perdi esse jogo Mereci também Filipinas Nossa Cai Cara, esse Rio Grande do Norte me pegou, pô Esse Rio Grande do Norte ali me pegou Ah, perdeu pra um americano Americano é bom, pô Vamos ver o próximo Minola Lane Não cai Brasil Tá em inglês Tá em inglês Quando cai na aula certa Perdeu pro americaninho dentro do Brasil Parece até a fúria Eu errei Filipinas Foi isso que fez eu perder, galera Não foi aquele lá do Brasil Ele foi bem Ele acertou o Brasil nas duas, pô É, eu acho que é Gana, viu? Um americano acabou de te dar aula de geografia sobre o Brasil Mas na hora que cai o interior do Turcomenistão Não você crava É que eu acho que é Gana, viu? Vai que é Gana Gana tem esse carro assim, né? E fala em inglês? Quênia tem carro assim? Ah, pô Aí tô de sacanagem, pô Vivo um mau momento Perdi a minha confiança, galera Perdi a minha confiança Vocês acabaram com o meu psicológico Aí vocês mandam mensagem falando que Que eu tinha que ir x1 com o Cid Eu nem ia conseguir, pô Eu ia perder feio Itália? É o Agnello do Joguesco Tô muito bagno nesse jogo, pô Eu sou bagno nesse jogo ainda, galera Bom dia, senhor André Aqui é da Polícia Federal Favor comparecer na nossa unidade em Curitiba com seu RG Iremos recolhê-lo e te encaminhar para um outro país Que ainda será definido Você tem 48 horas Pô, isso aqui é RG, né? É o... Cara, olha Eu não sei se é bem pro sul ou se é Chile pro norte Eu nunca consigo diferenciar isso aqui, pô Tem umas montanhas Em volta Se fosse bem pro sul não ia ter essas montanhas ali, né? Ó, tem umas montanhas ali bem ao fundo Se fosse mais pro sul não ia ter montanhas É por aqui, ó Tava escrito na placa de trânsito em português Prudência no trânsito E você falou que era na Argentina Como pode isso? Mas prudência não é? Não parece uma palavra espanhol Prudência Prudência no trânsito Prudência no trânsito Ah, era lá pro sul Valeu Bora Riverside Camping Estados Unidos Isso aqui, né? Esse cara é canadense Ele vai saber ainda Que eu perdi esse jogo de novo Aí, ó Pravou Cara, perdi a mão, viu? Perdi a mãozinha Que é F Perdi a mãozinha Vou ter que jogar outro jogo Alô, Brecht Me salva aqui, pô Perdi a mãozinha total desse jogo Cara, o que tá escrito aqui? No way Tá meio em inglês Meio Não tô entendendo se é Não tô muito Cara, tá em inglês, né? Tá em inglês essas paradas Eu vou pegar uma Filipinas Tá meio em inglês, meio estranho, né? O cara vem na tua casa e te dá uma surra de geografia e a culpa é nossa XDD Mas ninguém falou que é de vocês Ó, República de Filipinas Qual que é? Latrindade Cara, eu acho que Latrindade Deve ser uma ilhazinha, né? Vou marcar aqui Acho que eu vou marcar aqui É uma motinha Deve ser uma ilhazinha Mas vai ser difícil achar Vou marcar Vou marcar aqui bem no meio E aí se der ruim Mostra, lá em cima Pô, mas aí é sacanagem, né? É, mas não tinha como saber, pô O cara é o Mickey do Japão Anderson Sanches Gunning Coração de Boiaca Tá, isso aqui é Colômbia Um papapá Um papapá Isso aqui é Colômbia Beleza Cara, carro assim Normalmente tem no Quênia, né? Normalmente carro assim É no Quênia Mas pode ser Senegal tem os carros assim também Ele deve ter cravado Ele cravou Ele cravou Quênia, né? Eu também vou cravar Cara, por que você é tão afobado quando tem tempo? Vamos tratar essa amicidade e ai Ah, isso aqui tá Tá, tá no meu inglês Que, claro Uh Um Senegalzinho Legal Ah, aqui eu posso Acho que ele não sabe Que é assim legal Tá perdendo pro YouTube Ué, ele não marcou nada Ah, ele se afobou Ah, ele se afobou Pecão school Que é a África do Sul, né? Ah, ele marcou logo Acho que é a África do Sul Meu Deus Meu Deus Kampala no Quênia Uganda Não conhecia o carro de Uganda Mas vivendo Mas vivendo e aprendendo Pô, da casa do cara Por isso ele cravou Mano PQP Eu vi Vivendo e aprendendo O carro de Uganda Não sabia se o carro era de Uganda Ah, galera Aqui eu acho que Acabou hoje o joguês Tô muito mal hoje Tô muito mal Humilhado Fiquei chateado agora Tô muito mal hoje, galera Não dá, pô Cadê o Breche, hein? Cadê o Breche pra gente jogar algum outro jogo? O Breche, ele aparece com algum jogo God Tá rolando umas promo na Steam Pra gente jogar algum jogo God aí Cadê o Breche? Cadê o Breche? Cadê o Breche? Breche? Tem que jogar algum joguinho com o Breche da hora hoje Só que eu não sei qual que é Qual o jogo que tá rolando? Só, sabe o Mainizinho? Mainizinho? Talvez o Mainizinho? Limas, é a primeira vez que entro nessa live E vejo você indo mal em algum jogo Ou! Sabe qual é que é? Sabe o que que é? Tem o... Tem o... Bora Liminha Confio que em você ganha 5 seguidas Pensa que você é a Furia e o adversário é a G2 Alexandre Alvarengo ganhou 4 seguidas Ele vem na Crescente Ele vem na Crescente 4 seguidas Ele vem bem Aqui é uma montanha Mas não me parece... Blindinha O Breche disse que está de férias E estava conversando sobre viajar com o BT Skalni Podor Ó que falso do Cadu Tamassi É algum lugar da Europa isso aqui? Onde que tem montanha assim na Europa? Na Macedônia, se pá? Tem umas montanhas assim na Europa Vou marcar... Pra Macedônia eu vou marcar, viu? Vou marcar... Macedô... Cara, olha essas montanhas Muito particular de algum lugar, meu Estava escrito em um idioma meio... Eu vou marcar Macedônia Estava escrito em um idioma meio... Romênia pode ser também, né? Tava um idioma meio estranho ali Eslovênia, na hora da Eslovênia... Caramba, você marcou... Nossa! Muito errado, viu? Ah, esse negócio laranja aqui... Pode ser um México Sol meio que pro... Tá pino esse sol, né? Ah, ali tem muita placa, beleza Expansion fotossanitaria... Expansion fotossanitaria... Isso aqui é México Não tem nem o que dizer Não dá pra ver nada da Expansion? Nossa! Censuraram a Expansion... É, cara... Cara... Esse aqui é México, pô... Não vou nem... Fiquentar muita cabeça não, né? Tem que ir pra ser um equador Ué Cara bagre, pô Cara bagre Duas soldadas Acho que eu nunca ganhei na minha vida em duas soldadas Não é mesmo Fala Cândido, obrigado pelos dois meses Tamo junto, hein Presta chegando aí pra gente jogar Galera, temos que achar algum jogo Aceite sugestões Jogo multiplayer Pra gente testar Santa Rosa Santa Rosa Espanha Santa Rosa Que estávamos na resenha das piadas Mas já fazem três meses Tava na resenha Não tem revisão Não tem revisão Tem que pensar Antes de fazer cagada Pode revisar a PLSS Tem que pensar Tem que pensar Cara, isso aqui é Espanha? Será? Eu posso estar muito errado Eu estou inclinado a marcar Espanha V-Rising V-Rising está em promoção Na Asteão Bora jogar Nossa, estava todo mundo muito errado Era México V-Rising V-Rising Está tudo em inglês A Asteão Também tem esse tipo de carro Mas aí é outra parada Vote Concealer 19 Já já a gente vê Porque eu estou Espera aí Já já eu vejo Raco Del Rosario 94 Cabatã Não tem nenhum nacionalista não Aqui? Limas joga Readiou Notion Simulador Bem real Cara, isso aqui Espera aí, galera Eu não estou Não vou Está muito estranho isso aqui Olha lá Santo Domingo República Dominicana Ai, filha Humildade está grande A Inliminha Parabéns, amigo Boas livres Pra ti Espero que repense Essas atitudes Cara Está vendo? A humildade está grande Você é banido E ainda eu que estou errado Você faz a cagada E eu que estou errado Hemisfério Sul Por isso que você foi banido Está vendo? Era só um teste Isso aqui Se você fosse mais humilde Eu ia revisar Você não quer ser Desbanido Era um teste Ó, hemisfério Sol para o sul Isso aqui é hemisfério norte Cavalo Douglas Lake Home Isso aqui é no Red Dead Isso aqui é Red Dead Olha aqui o Douglas Lake Cara, mosquei naquele Filipinas Pô Ó, tá Esse aqui É o caso de ser Criguistão É isso? É Criguistão? Ah, pô Mas como que isso aqui parece quênia? Hoje o dia está para peixe Isso aqui Cara Isso aí não era quênia Mas nem ferrando Pô Não era nem ferrando Pô Hoje o mar não está Olha aquele Olha esse Olha o Olha a paisagem Cara Olha essa paisagem Pô Não É que esse carro Ele só tem no Quênia Aí de vez em quando Aparece em Senegal E tem no Criguistão Né? Bom dia Bom dia Não tem como no Criguistão Tem, pô Tem o carro do Criguistão